Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 94 com o tema sexo. Eu sou Patrícia Rosa e farei estudo com vocês. E vamos começar lendo a epígrafe. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda. Isto foi Paulo que escreveu em Romanos capítulo 14, versículo 14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação que na época representava o objeto diário das discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleijos. Fundamente cego de espírito, o homem de maneira geral ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na maternidade e na maternidade, e criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e a regeneração foram proporcionadas pelo seninho às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta ao homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhasse a santa noção da divindade do poder criador, porque, enquanto houver imundice no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então, hoje nós vamos falar sobre sexo, esse patrimônio maravilhoso que Deus nos deu, que está na base de tudo, porque a energia sexual a tudo comanda. E vamos começar falando dessa questão do homem fundamente cego de espírito. O sexo, ele é motivo de vida, por ele é que nós podemos transmitir os caracteres, perpetuamos a espécie. Ele está a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Mas precisa ser bem compreendido, porque se nós nos deixarmos levar pelos instintos da bestialidade, nós não vamos conseguir cumprir o nosso papel enquanto coautor do universo e não vamos também constituir seres, perpetuando a espécie, constituir seres com igualmente equilíbrio. Então, é preciso que a gente compreenda o papel do sexo na sociedade. Porque, senão, o que é que nós vamos construir? Nós vamos construir situações que são muito complicadas para nós, são os fantasmas do desregramento. E por que esses fantasmas vão se manifestar para nós? Porque os compromissos da vida sexual, meus irmãos, estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. A sinceridade, tudo o que quisermos receber, primeiramente, nós temos que doar. E aí, nós vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que fala do dever, no capítulo 17, que eu vou lembrar só um pedacinho para vocês, do que se trata o dever para nós, enquanto seres que estamos a caminho da perfeição. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O avião da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante do sofisma da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Como é que eu posso saber o que eu preciso fazer para o meu próximo? Qual é o meu dever? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transpônia com relação à vós. Então, cai na famosa máxima, o que eu não quero que me faça, eu não faço ao outro, é amar ao próximo. Então, o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. Até quando nós vamos deixar os instintos nos dominar? Até quando nós vamos ficar escravos de uma bestialidade que é herança da época em que éramos animais? Nós estamos a caminho de sermos humanos. Ainda não podemos dizer humanos porque ainda não nos apropriamos desse patrimônio que a divindade nos ofertou. Enquanto nos deixarmos levar pelos instintos, não podemos nos considerar humanos. a comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação não nos exonera dos vínculos kármicos com os seres que trazemos à luz do mundo. Então, todo compromisso que nós assumimos de trazer essas criaturas, nossos irmãos em Cristo, em Deus, para a Terra, são compromissos que nós assumimos. E quando eles vêm de uma forma desregrada, como aquele sexo que vem por puro usufruto do prazer, do desfrute que nós nos damos, isso não faz com que nós não tenhamos compromisso com eles. Nossos filhos sempre serão nossos compromissos, independente da forma como eles vierem até nós. E isso é preciso que a gente saiba, isso é dever. Dever cristão, dever de uns para com os outros. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Então, nós vemos que o Pai ofereceu os santuários aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que nós vemos nos romances dolorosos e aflitivos se estender através de todos os continentes da Terra. E eu vou complementar. Atravessam encarnações. Eles se estendem por muitas e muitas encarnações. São vínculos que se estendem para além do tempo. Então, tudo aquilo que eu fizer a outro e fizer de uma forma perversa, eu vou simplesmente criar um karma para mim. Esses vínculos vão se estender porque, como nós que somos espíritas sabemos, a morte não extingue o espírito, extingue o corpo físico. Então, todos os nossos feitos, bons ou maus, nós carregamos. E aquilo que nós doamos para o universo, nós recebemos. Então, se nós constituímos bons relacionamentos, nós vamos colher a paz, colher o amor, colher a harmonia. Mas, se ao contrário, nós lesarmos o outro, dentro desse patrimônio sexual, nós também vamos colher uns frutos bem amargos. Então, o homem, muitas vezes, ele exige os programas numa tentativa de educá-lo sexualmente. Só que, quando ele está perdido nessas encrencas que ele mesmo arruma, justamente por não usar inteligência que lhe é facultada, ele pede que alguém restitua a ordem, a ordem que ele mesmo lesou, que ele mesmo não respeitou, né? Por pura ignorância. Porque nós ainda somos quais crianças trôpegas a caminho da perfeição. Então, caímos e levantamos inúmeras vezes. E é preciso que, para isso, a gente compreenda que, quando nós não temos as leis divinas escritas em nós, e nós não obedecemos a essa lei, nós sofremos. Nós não aceitamos nos disciplinais, nós preferimos dar vazão a esses instintos. Então, quando a gente faz isso, a gente acha que a lei maior não vai nos alcançar, mas é um ledo engano, né? Nós estamos, como eu costumo dizer, num Big Brother. Nós estamos sendo assistidos pelos espíritos que estão desencarnados, com muito mais facilidade do que pelos encarnados, porque nós nos unimos entre nós pelos pensamentos, pela frequência vibratória que emitimos, que emanamos. Então, tudo o que nós estamos fazendo está sendo configurado no universo, como nosso patrimônio. E isso que é um perigo muito grande, né? Porque nós não sabemos o que, quando não temos compreensão das leis divinas, qual é o nosso papel, né? E o que é que nós estamos fazendo de errado? Então, nos coloca numa posição muito difícil, porque sem que nós sintamos-nos como os artífices do universo, né? Sem que nós percebamos que as leis nos direcionam, nos comandam e que nós estamos subjugados, submetidos a essa lei, nós vamos continuar lesando as leis divinas, sem saber que estamos, por ela, amparados, mas também, né? Subjugados e por isso nós vamos continuar sofrendo. Então, o homem reclama que alguém venha para orientá-lo. A gente sempre pede que os bons espíritos venham até nós, nos dizer o caminho. No entanto, toda vez que alguém chega para nos alertar, a gente quer calar aquela voz, né? Toda voz que chega para nos chamar a atenção, para nos disciplinar, a gente não aceita. E eu estou relembrando, então, quando os discípulos, né? Do Cristo, o inquiriram a respeito da vinda de Elias, eles dizem, por que diz e pôs os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Então, esse versículo, ele nos relembra que muitos já vieram nos alertando, mostrando, e até hoje nós temos, nós não estamos órfãos, né? Nós temos muitas pessoas, nós temos o próprio evangelho a nos mostrar o caminho que devemos percorrer. Mas nós ainda somos muito indisciplinados, ainda somos espíritos imperdenidos, a porta do inferno é larga, e nós nos comprasemos muito mais com a satisfação dos instintos do que com a busca do divino. Até porque estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. A nossa herança animalesca ainda nos cala muito fundo, né? E ela nos domina, porque quando eu ainda não consigo lidar com a inteligência, não consigo fazer bom uso dela, né? Não consigo me transformar, me transmutar nesse ser divino, pelo menos em parte, nesse meu percurso, nessa minha trajetória reencarnatória, é sinal de que eu ainda estou extremamente atrasado nessa minha caminhada, né? Então, as leis do universo esperam pelo nosso despertar. E mais dias, menos dias, acabarão por se inscreverem em nossas consciências. E essas leis determinam que amemos os outros qual nos amamos. Para que não sejamos mutilados psiquicamente, urge não mutilarmos o próximo. A justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor. Olha que lindo! A justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se eles estarem nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Então, é nossa responsabilidade tudo aquilo que nós fazemos na área sexual. O sexo não está só para nos dar prazer. muito ao contrário. Ele é um patrimônio que nos foi confiado e tem um valor de muita, muita importância, né? É uma calculável importância. Não dá pra gente poder dizer tudo o que o sexo nos faculta, né? Mas é preciso que o espírito domine os instintos. E, por enquanto, ainda ocorre o inverso. O espírito já está subjugado, dominado pelos instintos. Eu sugiro que quem tiver interesse em ampliar esse conhecimento, leia a obra Vida e Sexo, também de Francisco Cânito Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, meus queridos, essa foi a minha contribuição para o Divulgar.net. Paz no coração de todos.